Veja que as condições de tempo mudarem já não são mais a mesma. Tivemos aí a entrada já de uma frente fria, são mais duas que temos pelo menos até o final do mês. Esta entrada dessa frente, ela veio também com a formação de um ciclone extratropical na região do Uruguai e isso na realidade traz alguma preocupação. Já está chovendo no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e isso significa dizer que nós temos a possibilidade também de ter um pouco desta chuva na nossa região. Entretanto, existe a possibilidade também da ocorrência de granizo, vendavais, rajadas de vento fortes em função desse ciclone extratropical. O volume esperado não é tão elevado, mas ele é significativo nesse momento. Não resolve parte dos problemas dos produtores de milho, de modo geral, principalmente aquele que plantou no período certo, mas aqueles que plantaram um pouquinho mais atrasado irão se beneficiar muito dessa chuva. E não só eles, mas aquelas pessoas que têm pastagem, hortaliças, as plantas de modo geral, a grama que tem na minha casa e na sua. Na realidade, nós, seres vivos, iremos respirar melhor, a chuva traz um pouco de fertilizante a mais da atmosfera. Então, a chuva é sempre bem-vinda e útil, principalmente nesse período que nós estamos. E aí, o que nós precisamos, na realidade, alertar é essa possibilidade da ocorrência de geada. Com a entrada dessas três frentes, existe a possibilidade da ocorrência de geada tanto nesta segunda-feira agora, como na segunda-feira que vem. Isso significa dizer que aquelas pessoas que têm hortaliça, que podem proteger, as pessoas que podem, na realidade, se preparar para se proteger contra a geada, já deviam estar em alerta com essa preocupação, porque essa possibilidade existe. E se ela existir, de modo geral, para as culturas dos cereais de inverno, isso, ok, ótimo, excelente, não tem problema nenhum. Até porque, quanto mais frio é, por exemplo, o trigo mais perfilha, e nesse período, ajuda mais as plantas que não são de inverno, como, por exemplo, o milho e algumas outras hortaliças, poderão sofrer e ter aí alguns prejuízos significativos.